Fala galera, novo desafio pra vocês aqui, você consegue deixar o like antes do Gojeto do filme Brawl e vire Super Saiyajin Blue? Conseguiu? Se inscreva no canal. Fala galera, aqui é o Abcinto, galera, vou apresentar pra vocês aqui uma atualização que lançou dia 16, o Stick Champions, que veio adicionando o Godita, né, deixa eu entrar aqui, loja. Aqui, eu já tô com o meu Blue já, porque você vai fazendo as missões pra você liberar as próximas versões dele. A próxima minha, ó, tem que derrotar 80 personagens pra pegar a versão Evolution dele. Eu não sei se esse aqui tem outro extinto, mas acho que tem, porque a maioria dos personagens tem, né, eu vou jogar em a sala aqui, peraí, deixa eu tomar uma olhada aqui. Missões minha? Eu comecei só ela porque eu queria pegar o Blue, né, me lembrou um pouquinho de pegar o Blue. Deixa eu ver uma fase que tá exigente isso aqui. Iniciante, que é o meu iniciante também. Ô, brincadeira? Deixa eu pegar, ah, ele me acertou? Ah, não, acertou a árvore. Ei, brincadeira, não consigo pegar outra forma. Vem aqui pra gente cedo. Nossa, o poder desse aqui é um pouco estranho, mano. Ei, brincadeira, os dois me acertou. Ah, mentira, eu metralhei o cara ali e o cara pulou. Ai, tomei. Opa, ah, finalizei o cara e tomei na cabeça. Calma aí. Ah, esse aqui só pega uma versão, mano. Paiassado. Eu queria mostrar pra vocês o Blue Evolution, mas aqui daqui não passa. O ataque dele é grande, tá vendo? Ele vai daqui e tá lá na frente, ó. Ainda doendo a porrada, então vamos ver que aguenta. Ah, mentira, que foi o cara lá atrás que matou ele. Tá vendo? Eu não consigo pular e jogar o poder do Godita. Mas vai jogar só as bolinhas, só que acerta mais fácil. Pô, você tem 300 bolinhas no cara e não contabilizou direito. Sai. Ó, na cabeça, só na cabeça. Ré, consegui atravessar. Mano, só com essa forma eu consigo derrotar os caras rápido assim. E na verdade nem a Blue Evolution, deixa eu mostrar pra vocês. É em partida, tá ligado? Ó, dois. Derrotei dois. Vamos ver. Todos, tem três. Esse aqui. Ah, cinco. Esse aqui é inicial. Esse aqui, todos. Vamos lá. Opa. Esse aqui de time é mais legalzinho. Acho que tem pressa em todos também. Aí, Goku, sai fora. Goku, 3-0 também, esse ataque. Ré. Nossa, eu joguei... Nossa, eu joguei pra todos os lados ali. Eu errei todos os ataques. Nossa, chegou um Blue Evolution ali, mano. Se precisar de um 3. Vamos mudar. Nossa, pouco lagado. Aqui. Um Godzinho. O God, só eles erraram um pouco na aura de trás, né, galera? Não tá igualzinho, não. Aí, pronto. Cheguei no meu máximo. Mano, esse especial dele é horrível. Devia ser só uma bolona que sai. O bom é que eu ganho bastante speed pegando essa forma aqui, tá vendo? O cara é um Blue Evolution, ó. Caramba, mirou pro outro lado e acertou aqui. Nossa, mas tira muito dano, mano. É, não vai acertar. Nossa, ele pegou, mano. E aqui tá vindo dois ataques ainda. O dele é diferente... Ah, só muda a cor diferente do meu. Ó, matei o God. Matei, na verdade, matei o Ultristino que tava ali embaixo, mano. Ó o Tranks aqui, galera. Manda o Rage. Vem aqui, meu parceiro. Ó, tá vendo? Eu consigo acertar ele, ó. Mas, tipo, o ataque, ele meio que parece que para no meio do caminho. Ó um Tranks God ali, que da hora. Nossa, o Noidoy bugou, cara. Vem aqui, pô. Na porra do ano, então. Vamos ver quem ganha. Ah, ele ganha, na verdade. Não. Brincadeira. Ah, não conseguiu acertar ali em cima, mano. Muito longe. Aê, mano. O Black... O Black e o Tranks God derrotou ele, galera. O outro se deve me acertar aqui. Esse é do meu time, pô. Para com isso. O cara do meu time queria me acertar. Nossa, dois. Ó, tem o meu ataque daqui. Vai até lá na frente, mano. Só que não é muito positivo, não. Só se for jogar um Kamehah assim. Sai fora, rapaz. Ó. Esse aqui, eu acho que é mais válido que o outro ataque. Esse tem que jogar assim, ó. Opa, aumentar um pouco aqui. Nossa, tem muito ataque nele ali, mano. Só que eu estou sem Ki. Olha aí. Aumentou a vida dele, mano. Usou, assim, um Zou de Leves ali para aumentar a vida. Eu já estou tentando derrotar o cara. Ah, é do time. Esse aqui, esse Tranks aqui é do time. Cara, faz tempo que eu estou com pouca vida. Nossa, eu acertei muito no cara ali e não derrotei ele. Vai lá, Gogeta. O louco. Ah, ele derrotou o Tranks porque o Tranks estava em forma base. Faz tempo que eu estou com pouca vida e o cara está fugindo ainda de mim. Ah, não deu tempo. Consegui acertar algumas nele ainda. Eita, espera aí. Nossa, eu fiquei no meio dos dois ali, mas não entendi muito bem o que estava acontecendo, não. Ah, sim. Eu esqueci que eu estava sem forma. Opa, um Godzinho. Sai fora, God. Está vendo? Se eu tivesse esse Godita, tivesse esse círculo gigante aqui para acertar o cara, ia amar, mano. Só que como não tem, vai se contenta com o basicão mesmo. Vou tentar pegar a forma aqui e já correr atrás do cara ali, já. Toma. Calma aí. E demora mais um pouco ainda para o meu personagem conseguir carregar. Ih, dá uma travadinha. Carregar o ki dele. Aí voltou. Toma. Está vendo ali? Aqui é onde ele está, já não me acerto. Vem aqui na porradona, parceiro. Nossa, eu joguei o poder lá em cima na cabeça dele. Ó, joguei o mal, acertei uns três ali, mas não pegou muito bem no cara, não. Vem na porradona, então, parceiro. Vem aqui. Está pulando por quê? Olha o Blue Evolution aqui, ó. Fugindo. Também. Aí, cara. Nossa, eu dei de cara com o Super Saiyan 3 ali. Não deu tempo para esquivar. Ah, não. Eu triste, não estou contra a Blue. É sacanagem. O cara, esperar o cara subir aqui para tentar enfrentar de frente aqui, vixi. Ah, ah, mano. Eu acho que quem está hosteando isso aqui está meio bugadão. Vem cá, meu parceiro. Tem mais que você. Calma aí. Olha o Blue Evolution aqui. Bugadão. E o outro correndo atrás dele ainda. Vem aqui, pô. Se o Tristito já conseguir descer ali, eu consigo enfrentar ele para baixo aqui, mano. Tá, porra. Tomeu na cabeça. Que lindo. Tirou o dano até umas horas. Sai fora, rapaz. Não vai conseguir me acertar. Estou falando que você não vai, porque você não vai. Nossa, não era para finalizar esse cara aqui, não? Nossa, já veio 500 ataques na minha reta aqui já. E o Tristito está me moscando, querendo me pegar. Vem aqui, pô. Você não tem habilidade nem speed suficiente para conseguir me pegar. Se mui, maldito. Não, só tem no time de inimigo a impressão minha. É, eu acho que é, porque não tem mais ninguém aqui. Um Blue, outro Blue Evolution. Nossa, foi a minha vida. Ah, esse aqui é do meu time. Entrou um Black aqui no meu time. Nossa, ele acertou meu pé, mano. Paiassada. Nossa, igual eu estou alerta. Nossa, 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 nossa. É, não. Olha isso, mano. Ai, cara. Sai. Não. Estou falando que não vai me acertar, porque não vai. Só para irritar ele. Só porque eu sei que isso aqui não vai dar dano nenhum. Em outro Instinto. Olha. Nossa, na verdade, ele me acertou. É, não vai adiantar muito coisa com o tanto de vidro que eu estou, mano. Eu não vou conseguir fugir tanto. Vou virar um Blue, só de sacanagem. Você deu um porradão em mim ainda. Eu tenho que jogar só aqui Blaster, galera. Por isso que é ruim. Eu tenho que jogar só aqui Blaster, entendeu? Por isso que é um ponto negativo daqui. Olha aqui na minha frente. Ué, ele ficou na minha frente e sumiu? Tá bom, ele está fugindo para lá. Eu vou ficar aqui, então. Calma aí. Vou aumentar um pouquinho. Aí. Ó, tá vendo? Se eu fazer assim e soltar o botão, ele cancela o ataque. Ou se não, eu fico parado que nem besta aqui, esperando acertar alguém lá na frente, entendeu? Ó, tem um Trunks God aqui. Nossa, bugou o personagem agora que está subindo, mano. Caramba. Para mesmo, setar, pô. Ó, tá vendo? Esse poder aí do Goku... Do... Goku Black aqui, ó. É muito bom, mano. Que é um círculo só e joga rápido. O meu, como é Kamehameha, ele sempre buga, mano. Aqui, rapaz. Na porrada, hein? É, se der batar, caiu e dá a volta. Opa. Não sei de quem que é isso aqui. Eu pensei até uns dois ali ainda. Aí, tomei. Ah, não. É do meu time. Vamos grudar no Blue Evolution aqui. Ih, cara. Bugou voando. O cara desceu ali e o outro fugiu para o outro lado, mano. Calma aí. Jogar uns ataques aqui, porque vai que acerta algum cara ali. Tinha acabado todo o meu Ki também. Calma aí. Nossa, eu acertei muito ali, mano. Opa. Nossa senhora, foi eu que batei ainda. Tem um cara do outro lado de lá acertando para cá, mano. Ó. Mesmo que está indo... Ih, está voltando. Caramba, consegui esquivar aqui no último segundo. Nossa, eu errei outro instinto. Ih, caramba. Travou bem na hora a descidinha. Olha a descidinha devagarzinho. Precisa do Michael Jackson. Calma aí. Cadê o outro instinto? Ele está protegendo aqui, mano. Vem aqui. Chega aí, Joe. Tem dois agora. Tem um ali e outro aqui. Está vendo? O Godita Blue Evolution que está aqui na minha frente, galera. Ele não faz isso também. Ele não está atacando normal. Caramba, sobe. Nossa. Fiquei no osso. Não. Opa. Você tem mais uns dois nele ainda. Os caras jogaram uns 15 em mim. Estou com pouca vida. Vai vir? Vai tentar arriscar? Vem aqui então, parceiro. Nossa. Quase tomei um do Tranks aqui perdido. Não está conseguindo me acertar? Que dó, mano. Eu estou fugindo só. Por que eu não vou conseguir matar o cara mesmo? Estou brincando com ele aqui. Caramba. Eu setei tudo o cabelinho dele. Eu limpei o cabelinho do cara, mas não consegui matar. Olha ele aqui embaixo. Tentando pular. José Play. Sou sim, mano. É que o nome daqui, galera, está absinto YT, tá ligado? O J, depois que atualizou, meio que ele reiniciou, tá ligado? Nossa. Consegui finalizar o cara. Não tomei. Nossa. Quase que tomei. Consegui finalizar o cara com um pouquinho de vida. Vai vir. Corre. Corre. Corre, Guz. Corre, Vidita. Tá eu e o Vidita fugindo do Godita, mano. Eu não ia conseguir seletar o cara mesmo de qualquer jeito. Isso aí é louco. Mas, galera, deixa eu voltar aqui. É isso que eu queria mostrar para vocês. O meu eu consegui chegar só nesse por enquanto, né? Nossa. Consegui derrotar 5. Mas só brincando com os caras, porque ali é um Blue Evolution. Tinha o outro Goku Muia ali. Complicado enfrentar esses caras. Curtiu, chequei o like. O vídeo aqui é o meu canal. Até o próximo vídeo. Valeu, galera.